Olá, no início dessa nossa sexta temporada nós recebemos um empresário de enorme sucesso, Brasil e mundo afora, uma das pessoas mais reconhecidas aqui e em vários outros mundos. O meu convidado de hoje dispensa qualquer apresentação, Flávio Augusto da Silva. É isso, Flávio. É uma honra enorme não apenas poder te entrevistar, mas estar ao teu lado, porque tu és uma fonte de inspiração para, eu sei que milhões de pessoas que te acompanham, Brasil, Portugal, Estados Unidos e mundo afora. Desde já, o meu muito obrigado pelo teu carinho, por nos atender, um pouquinho para a gente de uma forma tão inspiradora como a gente está acostumado a te ouvir e te ver. Muito obrigado pelo seu carinho, por suas palavras carinhosas. Um abraço para o teu público aqui do Vale dos Sinos. É um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul mais uma vez. Enfim, cabe a mim agora atender a toda essa expectativa que você criou. Vamos lá. Não sou eu quem criei. O vice-exame disse que é o empresário mais admirado do Brasil. Como é que tu recebe uma informação dessas assim, hein? Tu não trabalhou para isso exatamente, eu imagino. Olha... O que é que te movimentava lá no início? 23 anos, fundador da tua empresa, criando uma dívida para ti, né? Não, não. Eu nunca imaginava quando a gente começou a trabalhar que a gente chegaria nem a 1% do que a gente chegou. E eu sempre penso que a gente tem que pensar sempre no próximo degrau. O décimo degrau, o centésimo degrau à frente, nem sempre a gente consegue visualizar e a gente sabe... Consegue imaginar o que vai ser necessário ser feito para chegarmos até lá. Mas o próximo degrau não, ele é pertinho. A gente sabe o que precisa fazer para chegar no próximo degrau. Então eu sempre procuro me concentrar no próximo degrau e tentar antecipar o segundo ou terceiro. É igual o xadrez, né? Se você conseguir antecipar o terceiro ou quarto lance, você já é quase um mestre no jogo. E não é fácil antecipar, principalmente com esse mundo que muda tanto, com esse mundo que traz tantas inovações tecnológicas, o mercado muda a todo momento. Mas se a gente ficar tentando olhar muito a longo prazo, a gente fica ansioso e não faz bem. E a gente não vai conseguir enxergar. Então eu não enxergava realmente que a gente poderia chegar tão longe. E a história do mais admirado que você falou também me surpreendeu. Quando a nossa pesquisa saiu, foi feita pela Companhia de Talentos, me surpreendeu bastante. Mas ao mesmo tempo, foi uma espécie de feedback que eu recebi dos jovens que acompanham o nosso trabalho. Jovens entre 12 e 80 anos de idade, que recebem o nosso conteúdo gratuito, que a gente distribui nas redes sociais, em várias plataformas. E eu me senti gratificado no sentido de que estava valendo a pena. A gente estava colocando ali um conteúdo e esse conteúdo estava ajudando as pessoas. E esse era o objetivo desde o início. Tu veio de uma família humilde, completamente diferente da realidade que tu vive hoje. Aos 23 anos, tu faz uma dívida, tu corre um risco. Aquele risco foi calculado em quanto exatamente? Olha, quando eu... Tinha convicção do caminho que tu fez? Tinha, tinha convicção. Ele, na realidade, tecnicamente, na época, para o pessoal que não conhece a história, eu abri a minha primeira empresa em 1995 usando 20 mil reais do cheque especial. Eu tinha 10 mil, minha esposa 10 mil, juntamos. E abrimos grande parte do capital inicial, foram esses 20 mil reais a um juros amigável de 12% ao mês. Aqueles juros do cheque especial que espero que, se você não conheça, espero que você nunca conheça. No entanto, apesar de ser uma loucura, eu tecnicamente não recomendo esse tipo de se iniciar com um capital tão caro, com um dinheiro tão caro quanto 12% ao mês. Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha outra alternativa. Aos 23 anos. Aos 23 anos. Porque eu tinha trabalhado por quatro anos numa escola de inglês. Então, eu tinha, nessa minha experiência de quatro anos, que apesar de curta, foi muito intensa, eu viajei várias cidades, eu aprendi, eu comecei na área de vendas. E a Luciana, minha esposa, na ocasião, namorada no início, mas no final já era minha esposa, ela cuidava da parte administrativa. Então, quando eu comecei a WiseUp, a gente fundou a primeira escola da WiseUp no Rio de Janeiro, no dia 3 de abril de 1995, acabamos de completar 23 anos agora. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Em outras palavras, eu sabia quantos alunos eu precisava matricular, quantos alunos ativos na escola eu precisava ter para pagar o meu fluxo de caixa, para que eu pudesse honrar com os compromissos e crescer. Então, eu sabia exatamente o que fazer. E tinha experiência em fazer isso. E o que eu precisava fazer não era muito desafiante, comparado com o que eu já fazia em termos de resultado de vendas. Então, assim, com toda franqueza, é uma aparente loucura alguém pegar 20 mil reais de um cheque especial para começar o negócio, mas para o capital intelectual, de know-how, de conhecimento no setor que eu já tinha, esse capital valia muito. Então, aquilo para mim representava um desafio muito factível. E eu tinha certeza que eu ia conseguir realizar esse desafio. E a gente realmente, simplesmente realizou o que planejou. E deu tudo certo. Pouco mais de 15 anos depois, essa empresa foi vendida por quase 900 milhões de reais para uma gigante do mercado. E aí, tu foi fazer teu retiro, teu período sabático, estudar o mundo, viajar o mundo, conhecer mercados. O que te levou para esses novos desafios? Hoje são vários braços, né? Quais são deles, nesse momento, que estão te divertindo mais, que estão te dando mais prazer, realmente? Eu acho que isso é um problema, né? Eu me divirto com todos eles, né? O trabalho, para mim, é muito divertido. Produzir, trabalhar 10, 12 horas por dia, para mim, não é nenhum sacrifício. Porque as pessoas poderiam pensar, bom, agora ele pode se aposentar. Mas elas poderiam, enfim... Se fosse o dinheiro, o teu fim desse mesmo. É, se fosse só o dinheiro, não vou ser hipócrita aqui e dizer que o dinheiro não é bom. Dinheiro é bom. Então, se alguém tem alguma dúvida se dinheiro é bom ou ruim, eu já ganhei. Então, eu posso dizer, eu sei o que é ser duro, o que é ser pobre e sei o que é ser rico. Então, eu posso dizer, dinheiro é bom. Ele facilita a sua vida. Você pode comprar, ter acesso, favorecer a sua família, você pode ajudar pessoas, você pode construir projetos. Não é ruim. Agora, engana-se quem acha que dinheiro é tudo. Se fosse tudo, os escritórios, os consultórios psiquiátricos não estavam cheios de gente, cheio de dinheiro, tomando antidepressivo. Então, o dinheiro não é tudo. Mas o dinheiro é muito bom. Então, a gente precisa saber usá-lo. Então, eu diria para você... A tua pergunta só me recorda que eu falei aqui do negócio e fugi da tua pergunta. Essa motivação e tantas coisas que tem para te divertir. Tá, das coisas para te divertir. Então, eu me divirto em tudo. Eu realmente gosto e não parei porque eu não tenho interesse em parar. Eu poderia já ter parado há muitos anos, já com 26 anos eu tinha feito já meu primeiro milhão de reais, com 26 anos eu poderia ter parado. Ou com 30, que eu já tinha feito algumas dezenas, eu poderia já ter parado. Ou seja, não é a quantidade de dinheiro na conta que define se eu vou continuar, se eu vou parar. Não é isso. Então, eu não tenho interesse em parar e eu gosto de fazer. Hoje, o que eu estou fazendo, uma coisa divertida que eu estou fazendo hoje, é que eu recomprei essa empresa que eu vendi. E foi ser sócio de um principal concorrente? Isso, exatamente. Eu recomprei essa empresa. As pessoas querem destruir seu concorrente muitas vezes. Não, ele já tinha vendido também. Sim, exatamente. Mas vocês conseguiram unir potências. Então, a gente sempre foi amigo, mesmo sendo concorrente. Mas a gente sempre foi concorrente. A gente sempre competia mesmo. Mas quando eu voltei, eu outro dia me encontrei com ele e perguntei ao Carlos. Carlos Wizard foi o fundador da rede Wizard. Eu sou fundador da WiseUp. Wizard mais voltado para o público adolescente. A gente mais voltado para o público adulto. Eu perguntei aí, não está com saudade ou não? E ele, estou. Então, enfim, eu já voltei. Vamos trabalhar? Vamos tirar o pijama aí? Ele já estava também fazendo um monte de coisa. Não tinha nada de pijama. Estava investindo em um monte de negócio. Ele comprou a Taco Bell, a Pizza Hut, a KFC, o Mundo Verde. Ele tem um monte de negócio. Ele é mais agitado que eu, inclusive. Mas aí ele se animou com o convite e a gente se tornou sócio. Ele adquiriu 35% da nossa empresa. Como é que é esse negócio de ser empresário num segmento de showbiz, na terra do showbiz? Ensinando eles a gostar de futebol. Eu acho que o Orlando é um case fantástico. Não só teu, eu acho que no país, no mundo dos negócios, no país do mundo dos negócios. Também dá um gostinho especial essa conquista da América? Então, eu moro nos Estados Unidos desde 2009. Então, vai fazer nove anos, já faz nove anos que eu me mudei para os Estados Unidos. Na ocasião foi para expandir o nosso negócio. Mas, a partir de um determinado momento, comecei a perceber que futebol lá nos Estados Unidos não era uma teoria, já era um fenômeno que estava acontecendo. E eu comecei a perceber isso quando meu filho jogava futebol. E eu comecei a perceber que os jogos e os torneios eram muito frequentados, milhares de pessoas frequentavam. Comprei uma pesquisa e vi que mais de 24 milhões de crianças entre 5 e 17 anos de idade já praticavam futebol. Vi que tinha uma liga profissional chamada MLS, a Major League Soccer, que já tinha uma média de público em 2012, quando eu peguei a pesquisa, 50% maior do que a média de público do Brasileirão, que é o principal torneio brasileiro. E eu, quando me deparei com esses números e vi que ninguém nem conhecia a MLS, eu nunca tinha ouvido falar na MLS no Brasil, eu vi que era algo que a imprensa, que os patrocinadores, que o mercado de marketing esportivo inteiro ainda não tinha percebido que aquilo tinha muito potencial, mas, no entanto, já tinham números, já ostentavam números muito maiores do que o Brasil, o país do futebol. Falei, opa, existe um fenômeno aqui que já acontece, mas que ninguém percebeu. Portanto, era um fenômeno não precificado ainda. Ou seja, era um fenômeno que estava barato. Eu percebi que era uma oportunidade de investir e falei, olha, eu nunca pensei que fosse ser dono de um clube de futebol, mas no final de 2013, início de 2014, nós compramos um clube de futebol, que é o Orlando City, era um clube de terceira divisão. O projeto era levar esse clube para a Major League Soccer, que é a elite do futebol dos Estados Unidos. Nós fomos aceitos já, nosso projeto foi aprovado, nós fomos aceitos na liga e nos tornamos proprietários de um clube da Major League Soccer, que hoje a Major League Soccer já é conhecida no mundo inteiro, os seus jogos são transmitidos em mais de 180 países, as audiências na televisão crescem absurdamente, seus direitos de televisão já passam de um bilhão de dólares de valor, a média de público nos estádios são altíssimas. Desde a nossa estreia, no nosso primeiro ano de estreia, a nossa média de público no ano foi de 33 mil torcedores por jogo, maior do que qualquer time no Brasil. Ou seja, ficava comprovado o alto interesse do americano, que 70% do nosso torcedor é americano mesmo, 30% de várias nacionalidades, inclusive brasileiro, latino, etc. Ficava comprovado que o futebol, que é o maior esporte do mundo, estava vivendo um caso de amor com o maior mercado de marketing esportivo do planeta, que é os Estados Unidos. Então a junção dessas duas coisas não pode dar uma coisa pequena e a nossa estimativa é que esse crescimento continue acontecendo e que talvez num prazo de uns 10 a 12 anos a gente estima que já o faturamento da nossa liga já vai estar à altura das maiores ligas da Europa, o que vai nos permitir contratar os melhores jogadores, os melhores astros, vai atrair os maiores talentos, vai valorizar os direitos de TV, vai valorizar as nossas cotas de patrocínio e o Orlando, e não só o Orlando, mas como toda a liga nos Estados Unidos, vai ocupar um lugar de destaque dentro desse cenário. É importante entender que uma coisa é um mercado, que é disso que eu estou falando, e outra coisa é título. São coisas diferentes. Você pode perceber, hoje a liga mais rica, de maior potencial financeiro do mundo é a liga inglesa. Na Inglaterra não ganha título também. São coisas distintas. Aí você vai perceber que Barcelona e Real Madrid são os times de maior expressão hoje no mundo, mas fica na Espanha, que ganhou o primeiro título faz pouco tempo e não tem essa mesma tradição. Não se classificou para a Copa muitas vezes. Então, são coisas muito distintas. E, por outro lado, o Brasil é o maior campeão de todos os tempos. No entanto, o mercado brasileiro, ele é sub-explorado. Você vê, a maioria dos clubes estão endividados, têm dificuldades, obviamente, têm boas gestões, boas gestões e mais gestões. No entanto, o mercado é diferente de título. Então, é importante separar o que é mercado e o que é título. Eu estou falando aqui especificamente de mercado. Você assiste um pouco o futebol gaúcho? Acompanho um pouco o Grêmio. Está num momento bom, né? Está num bom momento. Às vezes o Inter também eu acompanho. Eu acho muito bacana. Chega a olhar algum profissional daqui para levar para lá? Olhamos, sempre olhamos. Nós os calmos. Quando olha futebol, hoje tu olha com esse olhar? Eu olho também com esse olhar. A gente acaba entrando um pouco... Tu fala em mercado e a possibilidade de esplendir, em aprofundar. A gente leu Geração de Valor 1, 2, 3, Meu Sucesso. Esse portal de informações valiosíssimo, que é o meusucesso.com. Esse projeto que é o Powerhouse, que a gente se delicia vendo com milhares de pessoas. E tu juntou valores e talentos gigantes. Como é que foi essa construção para continuar influenciando e talvez trazendo um pouco mais de profissionalismo para segmentos do nosso país, que tu vê que em comparação a outros mundos, está tão atrasado. Pegar um Arricosa, pegar um Kaz Wizard, o Sr. Embraer, né? Dizer, gente, vamos fazer alguma coisa juntos nós aqui e vamos virar esse jogo aí. Olha só, eu acho o brasileiro com potencial extraordinário. Eu moro fora do Brasil já faz tempo, mas eu acho que o brasileiro, ele é criativo, ele tem uma tendência a empreender. Ele, por si só, às vezes, para sobreviver a tanta contradição que a gente vê no nosso país, ele tem que ser mais criativo, tem que ser mais resiliente. E ele, eu vejo muito valor no jovem brasileiro e é o que me fez começar o projeto Geração de Valor em 2011, que era justamente produzir conteúdos para despertar esses novos valores, para incentivar. A gente não consegue capacitar pelas redes sociais, mas a gente pode despertar e incentivar, encorajar, às vezes desafiar, através de pequenos textos e conteúdos, que é o que a gente puxa ele para mais, desafia ele para mais, catuca ele, arranca ele da zona de conforto. Faz o cara pensar um pouco mais, sair um pouco da linha de montagem. A gente foi criado na escola pensando, na frente da TV, e a escola dizendo, você vai crescer, vai trabalhar numa empresa, etc. Nenhum problema alguém ser um funcionário de uma empresa, mas a escola não forma empreendedores. Ela sequer apresenta essa alternativa para as pessoas e as pessoas, às vezes, elas simplesmente seguem o fluxo e, às vezes, não sabem que tem alternativa. A vida não é só você trabalhar 40 anos, quer aumentar para 50, para 80, e para depois você ter uma aposentadoria do INSS, que nem sabe que você vai ter dinheiro para pagar. Vamos fazer um recorte aqui. Quando é que foi lá atrás que tu disse, eu não vou seguir essa linha aqui, eu vou fazer a minha? É, eu sempre fui meio rebelde com essa história. Foi logo no início, eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Então, eu trabalhei por quatro anos numa empresa, e essa empresa tinha um processo de vendedores, era bastante informal. E, dentro desse processo, eu abominava isso. Eu acho que, opiniões à parte, pessoas podem ter opiniões diferentes a respeito disso, mas o que muitas pessoas chamam de seus direitos, na minha opinião, é exatamente o que limita as pessoas. Eu nunca quis estar dentro dessa caixa, nunca quis estar dentro desse formato. Eu era um cara da periferia, um cara da classe média baixa, que andava quatro horas, no mínimo, de transporte público por dia para ir e voltar do trabalho. Então, eu não era um cara rico, não era um cara que tinha família para me sustentar, ou para me ajudar, para botar dinheiro para eu ter meus negócios. Eu não tinha nenhuma perspectiva como qualquer garoto da periferia. Mas eu não me atraía a esse formato, porque eu achava que era um formato muito limitador, muito limitante. E a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro foi vendendo relógio. Eu gostava, sempre gostei de relógio, vendi relógio, vendi o meu, peguei o dinheiro, aí arrumei o fornecedor, comprei mais, comecei a vender e vendi alguns relógios. Isso me chamou a atenção de que eu poderia ganhar o meu dinheiro sem depender de um emprego, sem depender de um patrão, sem depender de um formato padronizado onde eu tivesse que me encaixar. Mas, ao contrário, eu poderia eu mesmo criar uma trilha onde eu pudesse andar por ela e construir os meus sonhos, pelo menos até onde eu conseguia enxergar. E naquela época era muito pouquinho. A visão era muito pequena, mas não importa, era o meu próximo degrau. O meu próximo degrau eu conseguia enxergar. Eu falei, puxa, isso eu quero. Então, eu queria comprar uma roupa bonita, eu queria me casar. Eu me casei com 20 anos, a Luciana tinha 17, mas eu queria me casar. Era uma coisa minha. Eu queria ter um carro, aí eu comprei um carro, eu queria ter uma casa, mas depois eu já não queria mais ter casa, porque eu queria ficar viajando, eu não queria estar preso em nenhum lugar. Aí eu morei em outras cidades, morei em sete países, aprendi outros idiomas, abri negócios no Brasil, fora do Brasil. Ou seja, esses degraus foram se expandindo e nada disso caberia dentro da CLD. Nada disso caberia dentro de um modelo tradicional que é empacotado e vendido para as crianças desde pequenininho até quando as pessoas saem da faculdade. O Geração de Valor, ele vinha dentro de uma caixa, né? O livro nos convidava a tirar ele da caixa. É bem-se fora da caixa, né? Quando é que a gente vai ter aqui no Vale dos Sinos, o Flávio Augusto presente, falando para milhares de pessoas, nos provocando a sair da caixa, hein? Olha, hoje a gente... É uma questão minha para ti, tá bom? Eu tenho certeza que tem muita gente empreendedora que está incomodada. Se você está incomodado com o mundo, somos dois. Somos dois. Isso é um bom sinal. É sinal que você não está querendo ganhar a forma desse modelo. Mas às vezes precisa ter coragem para sair disso. Agora, também por outro lado, eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades para que seja organizado algum evento. A gente é muito limitada e pode mandar palestras, né? É muito raro de ver. Não tem como. Eu cobro muito caro numa palestra. Talvez eu seja o palestrante... Mas eles estão falando de valor, não de preço. Eu estou falando de preço. É preço mesmo? Eu cobro muito de preço. É bastante caro, justamente para não precisar fazer muitas. Porque não tenho, entendeu? É muito desagradável alguém me fazer um convite e eu não poder atender. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo. Mas eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades de a gente estar aqui e estar falando com quem já é empresário. Porque quem já é empresário precisa expandir sua visão para chegar mais longe. Número dois. Quem não é empresário, por que não considerar a hipótese de ter o seu próprio negócio? Por que depender de um processo, do mercado, da crise? Então, quer dizer que se está em crise, a minha vida vai ser uma desgraça. Quer dizer que se o presidente do país lá for um cara que não bate bem na cabeça, a minha vida vai ser uma desgraça? A gente tem que aprender a se desgarrar do formato e poder construir uma vida. E o empreendedorismo é que permite a gente fazer isso. Empreendedorismo não é ter grandes empresas. Hoje eu tenho grandes empresas. Mas empreendedorismo, às vezes, é vender bala, às vezes é vender picolé, às vezes é vender um bolo, é criar um produto, criar uma marca. E começar pequeno pensando grande e crescendo gradativamente. É um estado de espírito antes de ser uma condição? É um estilo de vida. Empreendedorismo é um estilo de vida. É o cara que pensa assim, eu não quero viver engaiolado no sistema. Eu quero ser livre. Eu quero ter liberdade. Eu não quero depender do governo. Eu não quero depender de patrão. Eu não quero depender de empresa. Eu quero depender do meu trabalho e ter a liberdade de construir aquilo que eu quero. Esse é um estilo de vida que quem entendeu isso, o risco para conseguir isso se torna pequeno. Eu não posso terminar a nossa conversa sem te fazer uma provocação. A gente está vivendo aqui um período de extrema preocupação, todos nós, com a situação econômica do nosso país. Política e econômica. Econômico-política, a gente não sabe o que veio exatamente antes. O que você está enxergando em um momento em que, eu sei que você é muito reservado para falar de política, inclusive, mas num momento onde a gente olha ali na frente e todo mundo só põe ponto de interrogação. A gente vê grandes empresários cada vez mais se posicionando também, dizendo, gente, precisamos limpar isso, precisamos fazer aquilo, precisamos botar para funcionar. O que você enxerga disso tudo? Ou se o governo só não atrapalhar já está bom? Como é a sua visão em relação a isso? Para mim, se o governo não atrapalhar, já é uma grande coisa. E não atrapalhar... Mas um outro ponto que eu acho importante, eu acho que a população está crescendo, está se desenvolvendo. E é bom ter opiniões diferentes. É bom ter. Porque a esquerda tem uma visão de mundo e eu não vou dizer direita, que eu não sei se existe ainda direita no Brasil. A outra parte, seja o que for, tem uma outra visão de mundo. E essa dualidade eu acho positiva e ela é boa. E a alternância de poder, a variação, ela também é positiva porque traz diversidade. O Brasil passa por um processo de mudança, onde a corrupção claramente não é privilégio nem da esquerda e nem da direita. Obviamente, o governo que esteve aí presente durante 13 anos acaba aparecendo mais na corrupção, porque ele esteve 13 anos no poder. Ele e todos os partidos que faziam parte. Mas não é exclusividade desse governo e não só. Não é exclusividade. É entranhado em vários partidos políticos. E isso a população já percebeu. E cada vez mais as pessoas se tornam mais brasileiros e menos fanáticos por políticos. E eu sou uma pessoa que... Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tenho uma vocação para colaborar com as pessoas. Mas eu procuro disseminar a liberdade como sendo o centro de tudo. Eu não quero que minha vida dependa do governo. Não quero que ela dependa do Estado. E as pessoas estão descobrindo que depender do Estado é uma furada. É furada. Porque hoje tem dinheiro, amanhã não tem. O político hoje vai fazer alguma coisa, amanhã ele já se ferrou, saiu fora, já apareceu outro que desfez. Ou seja, você depender desse balaio de gato que é a política não é uma boa. Então, eu penso que isso reforça ainda mais o que eu considero que é a minha missão, que é incentivar o empreendedorismo. As pessoas voarem com as suas próprias asas e não dependerem do Estado, não dependerem do governo. Então, o empreendedorismo, ele permitiu isso na minha vida, na vida de milhares de pessoas que eu conheço, de centenas de franqueados que eu tenho, não mencionei, mas hoje eu tenho mais de 10 mil funcionários no Brasil. Ou seja, eu invisto no Brasil. Minha maior empresa está no Brasil, não está nos Estados Unidos. Eu tenho 300 funcionários nos Estados Unidos e 10 mil no Brasil. Então, eu acredito no Brasil. Comprei, recomprei a minha empresa no ápice da crise em 2015, com o dólar a 4,15, num período antes do impeachment da Dilma, ou seja, um período turbulento, instável. E eu acredito no mercado brasileiro. Mercado brasileiro. As pessoas querem crescer, elas querem consumir, elas querem comprar, elas querem vender. Esse mercado, ele consegue ser mais forte do que toda palhaçada que acontece na política. Então, eu acredito nisso. Eu acredito na população. Eu acho que para as próximas eleições, alguma coisa vai acontecer e o Brasil passa por um processo de transformação. Pode ser que o Brasil se torne um grande país, pode ser que não. Pode ser que não. Seria uma pena. Mas se não, eu quero ter certeza do seguinte. Se ele se tornar um país de primeiro mundo, se ele continuar onde ele está hoje, eu, você, cada um de nós, tem que estar pronto para poder fazer o seu trabalho e construir os seus projetos, independentemente do que aconteça. Flávio, quantas pessoas fazem parte do teu núcleo duro de criação? E aí falando, essas pessoas são daqui? São brasileiros? São brasileiros. Duro? Como é que é essa movimentação e ir fazendo o convite das pessoas que ainda não acompanham o Flávio? Instagram, Facebook, Facebook da geração de valor, meu sucesso. Tem muito conteúdo, muito vasto, muito apropriado ali. Como é que é esse processo diário de criação? Essas pessoas todas trabalham comigo há mais de 20 anos. São pessoas que cresceram comigo na construção da WiseUp. Estão comigo até hoje. São pessoas que conhecem muito a forma da gente pensar, da gente construir as coisas. Constroem junto comigo. São pessoas que são empreendedoras junto comigo. E a gente faz esse processo toda à distância. Eu moro fora, como eu disse. Mas a gente está em constante contato, em reuniões remotas, através de videoconferências com essa equipe. E é assim que a gente cria nosso conteúdo. Os livros, o meusucesso.com, que são estudos de caso, geração de valor, que tem uma série de conteúdos. E um app. Nós vamos lançar um app agora em junho. Entre maio e junho, estamos lançando um app. Nossa meta é ter um milhão de downloads. E onde a gente vai dar conteúdo gratuito sobre empreendedorismo. Nós vamos em... Enfim, é só talvez a partir de maio. O ideal é entrar no Instagram ou no Facebook e ficar antenado quando é que vai ser lançado. Eu produzo conteúdo todos os dias. Eu gasto aí uma hora por dia nesse projeto. Eu adorei falar contigo, evidentemente. É um querido e sempre uma fonte de energia presencial. Então é fantástico. O Geração de Valor ficou quantas semanas campeão de vendas? Foi o livro mais vendido, de negócios mais vendidos de 2015. Foi o segundo mais... Entre os três primeiros mais vendidos, nós tivemos dois em 2016, 2017 também. Em 2018 está vendendo. E a gente vai lançar outro livro esse ano. Posso te pedir para autografar o meu, tietar um pouquinho agora? Eu vou te pedir que deixe uma mensagem final para o nosso telespectador. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui falando com essa gauchada, animada, motivada. E eu aqui com todo o respeito que eu tenho ao teu pensamento político, ao teu pensamento sobre a vida, eu apenas te convido para refletir sobre tudo que a gente acabou de falar agora. É possível que você, por alguma razão, acredite que o Estado aqui vai te prover as coisas. Talvez até devesse prover, mas não prover, a gente já sabe disso. E eu te encorajo a aprender a navegar por esse mar, aprender a tocar a vida dependendo só de você. Quem sabe você nunca considerou a hipótese de empreender, mas pensa um pouco nisso. Pensa um pouco de você ser o seu próprio patrão, de você construir seus próprios projetos. É um desafio, dá um pouco de medo. Eu até hoje tenho medo, não é? Eu tive medo para sair do meu emprego, para abrir meu negócio. Tive medo para abrir a segunda filial, a terceira. Hoje nós temos mais de 400 filiais. Tive medo para comprar um time de futebol, para construir um estádio eu também tive medo. Até hoje eu tenho medo. E o medo é saudável. E eu convido você a repensar e refletir, a construir os seus projetos. E eu tenho certeza que essa área aqui, com essa gauchada empreendedora... Aliás, Gaúcho é um dos povos mais empreendedores. Por cada lugar que eu vou no mundo, eu encontro Gaúcho. É impressionante. E eu desejo que 2018, esse restante do ano de 2018, 2019, os próximos anos, sejam grandes anos na sua vida, independentemente de quem esteja lá em Brasília. A gente torce que o Brasil cresça. Eu torço que o Brasil se torne um país de ponta. E se for, vai ser muito bom para todos nós. Mas se não for, a gente tem que estar pronto para fazer a nossa parte. Porque o teu filho, o teu neto e as próximas gerações merecem que você construa e deixe um legado para eles. Um abração. Hoje uma conversa de peso com Flávio Augusto da Silva. A gente fica por aqui. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. A gente fica por aqui.